Homicídio. Mais um assassinato aqui em Rio Claro. O fato aconteceu hoje, duas horas da madrugada, neste sábado, dentro de um quarto de um apartamento de um hotel, que fica na região próximo da Chácara, com retiro. A vítima fatal, segundo a informação do boletim de ocorrência, foi Luiz Gustavo Bertolosi. Ele tinha 34 anos de idade. A polícia militar esteve no local atendendo a ocorrência e, em frente a este motel, os policiais militares localizaram um veículo Renault, de cor vermelha, que estava com a vítima fatal. Este veículo pertence a uma empresa de contabilidade, inclusive com o sobrenome da vítima fatal. A polícia militar recebeu o chamado, esteve neste motel. A camareira passou as informações para a polícia militar, também para o delegado de plantão, o doutor Rodrigo Marcel Porto, e também o investigador Rodrigo, de plantão que estiveram no local. Havia o corpo deste homem, que estava caído neste quarto, e com uma corda no pescoço. Segundo informações da camareira, havia dois indivíduos que estavam utilizando o carro da vítima. Só que a camareira acabou perguntando para esses dois indivíduos sobre o consumo do quarto, o valor do consumo do quarto, onde estava a vítima. Quando foi perguntado sobre o consumo, esses dois indivíduos, eles fugiram do motel, pularam o muro. Depois, os funcionários do motel descobriram que havia este homem morto dentro do apartamento, dentro do quarto do motel. O corpo encontra-se no IDMN, é o setor do médico legal do Necrotério Municipal Afinado do Claro, na região da Vida Saudade, para o exemplo do legista, será liberado em seguida ao velório e também ao secundamento. Durante a nossa programação, mais detalhes sobre este caso, daqui a pouco, e também, daqui a pouquinho, no site do Jornal Cidade.net, e amanhã, na edição do Jornal Cidade, no JC, edição especial de domingo, toda a cobertura deste homicídio, deste assassinato, dentro de um motel, aqui em Rio Claro, próximo da chácara Bom Retiro, que está na rua Batovi, região oeste, aqui de Rio Claro. Então, mais detalhes, daqui a pouco, também, no site do Jornal Cidade.net. Mais uma tragédia, aqui em Rio Claro, neste feriadão da independência. Outras informações, condenado capturado, a informação vem do trecho da SP-191, a estrada que liga Rio Claro Arara, Rodovil Wilson Finar, de quilômetro 8, 13, já na região rural de Rio Claro. 7h15 da noite, ontem, a polícia militar esteve no local, ali, onde tem uma casa de recuperação de dependentes químicos. Um capturado acabou sendo localizado ali, ele está em 19 anos de idade, havia um mandato de busca e apreensão, já que este procurado já estava sendo monitorado pelos policiais há algum tempo. Por isso que a PM esteve no local e este condenado foi capturado. Pelo artigo 185, é um artigo da lei do Código Penal que envolve problemas trabalhistas. E, na verdade, já foi o quarto caso de condenado capturado em menos de dois dias. Tivemos um caso de condenado capturado neste final de semana prolongado, que aconteceu no bairro do Terra Nova. Um condenado por tráfico entorpecente no Jardim Araucária e também um caso lá em Santo Gertrude, um procurado por roubo, que também foi localizado pela Força Tática da Polícia Militar. Plagante tem furto em residência que aconteceu na Avenida 36A, no bairro da Vila Alemã, ontem, 7h25 da noite. O Polícia Militar fazia patrulhamento quando já tinha informação da ação desse furto, dessa residência no bairro da Vila Alemã, já que a vítima, rapaz de 23 anos, está viajando, tendo separado prolongado. Dois indiciados foram detidos, rapazes de 19 anos, outros de 18 anos, com um deles. Uma pistola semi-automática, calibre 380, foi apreendida e eles acabaram furtando um certo material da residência e também vestuário, foram detidos e acabaram sendo encaminhados para o sistema carcerário. E teve um atropelamento ontem, duas horas da tarde, na Avenida Castelo Branco, com a Avenida Marginal, no Jardim São Paulo, e a vítima foi um garoto de 3 anos de idade. O condutor de uma moto, rapaz de 29 anos de idade, ele estava conduzindo a sua motocicleta, uma motocicleta Honda 150 Titan, este veículo de cor azul, ali no sentido para o bom sucesso. E ele tentou desviar quando uma criança surgiu de um canteiro ali no local e aconteceu o atropelamento. O condutor da moto ainda tentou desviar, mas acabou batendo o joelho neste garoto de apenas 3 anos de idade. O garoto foi encaminhado até a UPA da Avenida 29 e continua internado, entubado, em estado grave. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar. E só uma última informação, porque ontem a gente já passava as informações para a redação do Jornal Cidade, de um atropelamento fatal que aconteceu anteontem, no final da tarde, na Avenida M21, com a rua M8, no Cervezão, em que uma jovem de 20 anos estava conduzindo um veículo e ela estava fazendo uma conversão à direita e no lado direito havia uma Kombi estacionada e uma senhora de idade saiu da calçada atrás da Kombi e aconteceu o atropelamento. A jovem estava conduzindo um palio cinza, dois e quatro placas de rio claro. E a senhora que foi atropelada, dona Lúcia Caleiros, de 84 anos de idade, presidinha no Jardim Pódromo, ela não resistiu anteontem, no final da noite, e veio a falecer em um atropelamento fatal.